O Diversidade foi conhecer a história de uma campinense que tem dedicado parte de sua vida à restauração de obras de arte. Veja na reportagem. O talento com as mãos foi despertado logo cedo. Ainda criança, aos 9 anos de idade, Zilene Neiva já se interessava pelas artes plásticas, fazendo seus primeiros experimentos como artista. Com o tempo, foi aperfeiçoando sua habilidade com a realização de alguns cursos na área. O domínio de técnicas como olhos sobre tela e desenho ganhou mais possibilidades de criação com a formação no curso de Química na Universidade. Desde 1991, que Zilene trabalha de forma profissional, vivendo de sua arte. Dentro desse caminho que eu trilhei, eu fui procurando me aprimorar e conhecer os materiais, a química dos materiais, pigmentos, tintas, visitação a fábricas. E aí surgiu o trabalho de restauração e eu me apaixonei. Faz 21 anos que eu trabalho com restauração. É o meu carro-chefe hoje, é restauração. Tenho outros ramos, como a porcelana, os vidros, os desenhos. Do ofício de restauradora, veio a docência. Zilene também ministra alguns cursos nessa área. A diversidade de peças que ela restaura é grande. Imagens sacras, telas, alguns tipos de vidros, porcelanas, cerâmicas, mármores, faianças também. E tudo que for de madeira. Porque as imagens, a maioria são feitas de madeira, madeira, gesso. Então tudo isso entra dentro do ramo da restauração. O trabalho como restaurador requer um conhecimento específico da química, que engloba desde os solventes até técnicas de manuseio de materiais, que vão servir para recuperar as obras de arte. A formação nessa área é feita de forma interdisciplinar. O que existe hoje no Brasil são especializações. Ou seja, você precisa de uma formação para poder fazer uma especialização em determinada área. Tela, na área de livros, na área de biblioteca, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em margens sacras você tem a FAOP, em Minas, em Ouro Preto. Então hoje mesmo, o profissional de restauração, ele não é reconhecido como profissão ainda no Brasil. Então o que existe são especializações. O que eu procurei fazer foi, dentro da minha formação, procurar cursos de especialização nesses vários ramos da restauração. Se você tem um curso superior e gosta de restaurar, você pode ir procurando fazer os cursos de especializações. Por exemplo, se a pessoa for restaurar livros na biblioteca, na área de papel, né? Então você pode fazer esse curso e você pode ter biblioteconomia, museologia. Então tem vários cursos aí que você pode fazer e pegar essas especializações também. Segundo Zilene, vários são os motivos para que as obras de arte sacra se desgastem ao longo do tempo. Saber as causas desses desgastes ajudam no momento de recuperação das peças genificadas. São vários fatores que influenciam. Então tem os fatores ambientais, tem os fatores físicos e tem os fatores químicos. Então a química vem da alteração das tintas, sabe? Da queima da tinta, luminosidade. Todos esses fatores, eles influenciam nos pigmentos, né? Nos pigmentos e na própria movimentação da madeira. No caso, que ele trinca, craquela e oxida também os vernizes que foram colocados há 200 anos, 100 anos, 50 anos. Eu não sei. Depende do cada... Cada restauro é uma história. Cada restauro, não existe uma receita. Não é como uma receita de bolo. Cada restauro é uma história. Por isso que o conhecimento do restaurador, ele tem que ser amplo. E tem os fatores físicos, que são quebras, movimentos, pessoa quebra, né? Uma mudança, enfim, mudando de local. Tem os fatores também ambientais, que aí vem naturais, né? Os ambientais naturais, que são insetos, brocas, cupins que pega. Então há uma série de fatores que podem levar uma imagem à restauração. Apesar da importância desses profissionais para a conservação e restauro das obras sacras, ainda falta incentivo para a formação de novos profissionais. O que, de acordo com o Zilene, é ruim para a preservação da história de um povo. Todo grande museu tem que ter um laboratório de restauração. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós não recebemos apoio de bolsas governamentais para esse tipo de profissional, né? Para se dedicar a essa profissão. Então a carência é muito grande. Por isso dá a FURN em inovar com esse curso, para formar restauradores. Muitas igrejas precisando de restauração. O patrimônio histórico agradece. O Infam também tem alguns cursos de restauração, mas é muito restrito também. Pagos, né? Todos esses cursos não têm nada, nada que seja financiado pelo governo. São todos particulares, todos pagos. As obras sacras datam séculos de história e trazem consigo elementos carregados de religiosidade. Recuperar obras dessa natureza tem importância fundamental para a memória coletiva e futuras gerações. A importância do restaurador, ele tem que existir, bons restauradores, sabe? Também para não danificar a obra. Eu estou cansada de receber obras, assim, que alguém pegou por dizer, não, eu faço ou eu conserto por querer fazer um favor, uma boa ação. Mas aí danifica, não sabe, danifica, cobre de tinta. Já recebi muitos santinhos cobertos de tintas que eu descobri ouro 24 quilates embaixo. Então é uma, assim, eu vi, eu percebi que era, então existe produtos que vão retirar aquela tinta ou por meio mecânico ou por meio químico de misturas que vai retirar aquela tinta sem danificar o que está embaixo. E aí eu descobri ouro bordados lindos embaixo das roupas que foram feitos há centenas de anos atrás e que alguém foi e cobriu, outra pessoa foi e cobriu de novo, quebrou, outra foi, foi consertar e cobriu de novamente. E aí o trabalho do restaurador é descobrir a peça original, a pintura original de um quadro. Isso é que é surpreendente, as restaurações surpreendem a gente. Legenda Adriana Zanotto